O Espírito de Deus age de uma maneira eficaz e muito forte E eu fico muito feliz de poder colaborar com ela nesse trabalho Colaborar com a diocese de Franca nesse trabalho que já está expandindo pelo mundo todo Mas Paulo, só para encerrar, a palavra final para todos os fiéis Estamos ao vivo pela Rádio Imperador, que acompanham, assistem o Senhor pela TV São devotos do Pai Eterno e estão aqui para celebrar o Senhor Jesus As bênçãos de Nossa Senhora A palavra do Senhor aqui está toda pela igreja Glorifiquem a Deus com suas unidas Procurem ser luzos, caminhos de todos, onde quer que passem Hoje nós vamos falar dessa nossa indignidade diante da beleza do ressuscitado É o evangelho de hoje Vão, confiem, tenham esperança Mesmo contra toda esperança que esse mundo nos oferece Tenham esperança, acreditem Escutem a palavra de Deus e fazendo isso avancem Avancem mais adiante Para águas mais profundas Amém Obrigado, nosso querido Padre Mobson